Olá, seja bem-vindo ao curso de Biomas do Brasil e Suas Riquezas. Eu sou o professor Anderson Covas, possuo formação acadêmica em Ciências Biológicas, atuo como professor de Biologia do Ensino Médio e como coordenador na mesma unidade educacional. Executo pesquisas sobre a formação de professores e os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. Vamos para a nossa aula, que é Biomas do Brasil 3, Cerrado. O Cerrado é o segundo maior bioma da América do Sul, ocupando uma área de 2,036,448 km², cerca de 22% de todo o território nacional. A sua área constitui inicialmente sobre os estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Piauí, Rondônia, Paraná, São Paulo, Distrito Federal, além dos escraves no Amapá, Roraima e Amazônia. Conforme a gente consegue observar na imagem, a área que o Cerrado abrange em nosso país. E o Cerrado é a nossa savana, é a savana brasileira. Possui solo pobre em nutrientes e vegetação normalmente baixa. E possui plantas esparsas de aparência seca. Duas estações bem marcantes caracterizam o Cerrado, que é o inverno seco e o verão chuvoso. Neste ambiente vivem muitas espécies de fauna, inclusive os bichos ameachados de gestição. O bioma ainda guarda outras surpresas, como as bacias hidrográficas e chapadões, relevo característico da região central do Brasil. De acordo com os dados do IBAMA, que é o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente dos Recursos Naturais Renováveis, na região do Cerrado pode ser encontrado 67 espécies de mamíferos. Então, o Cerrado é riquíssimo em biodiversidade. Vamos ver então a fauna, de acordo com os dados do IBAMA. Então, a gente tem 67 espécies de mamíferos, 837 de aves, 120 de répteis, 150 de mamíferos. Dentre os mamíferos estão o Tamanduá Bandeira e o Lobo Guará, que é o símbolo do Cerrado. Além disso, para termos uma ideia dos mamíferos que vivem lá no Cerrado, podemos citar o Macaco Prego, o Saki, o Rato e o Mato, além desses dois que nós secamos. Falando dos mamíferos ameaçados de gestição, podemos citar o Tamanduá Bandeira, conforme a imagem que vocês conseguem observar, e o Tatu Canastra e o Lobo Guará, que é símbolo da fauna do Cerrado. Vendo pelo céu, o Cerrado estão papagaios, urubus, gaviões e sabiás. São moradores de lá também siriemas, gralhas e codornas. Entre os répteis, são característicos, desde o bioma, está a jararaca, cascavelas, curi e também cagados, jabutis e lagartos. E não podemos esquecer de outros importantes habitantes deste grande ecossistema, os cupins, as formigas, as abelhas, os gafanhotos. Os cupins, por exemplo, são garantias de alimento para Tamanduás e Tatus. As abelhas, por sua vez, exercem um papel fundamental de polinização das flores. Então, vamos mais para o próximo aspecto do Cerrado, que é vegetação. Cerca de 12 mil espécies vegetais. Como dissemos no início do texto, a vegetação apresenta alguma característica geral. Ela é normalmente baixa, com plantas esparsas e aparência seca. Observem a imagem. Entretanto, como se trata de uma área muito grande, que conta, por exemplo, com variação de relevo, podemos definir alguns tipos diferentes de vegetação, que fazem parte deste mesmo bioma. Observem a imagem e vocês irão conseguir analisar como é a vegetação do Cerrado. Você encontra todo esse tipo de vegetação em longo de todo o bioma. Entretanto, como se trata de uma área muito grande, podemos encontrar variações, principalmente por causa dos diferentes tipos de relevo que existem neste bioma. Dentro do que se chama de Cerrado brasileiro, pode ser encontrado Cerradões, Campos limpos, Campos sujos, Campos cerrados, Cerrados no sentido amplo, Cerrados no sentido restrito, Mata seca, Mata de galeria ou Mata ciliares. O Cerradão é um tipo mais denso de vegetação, no qual podem ser encontradas árvores mais altas, com até 15 metros de altura. Campos limpos são áreas sem mata cobertas de gramíneas. São terrenos planos, vales e colinas. Nos Campos sujos, predominam arbustos espaçados. As árvores aparecem ainda mais distantes umas das outras, nos Campos do Cerrado, onde, assim como nos Campos limpos, predominam as gramíneas, os Campos cerrados constituem um dos ambientes mais prejudiciais por queimadas no Cerrado. A divisão entre Campos de sentido amplo e Campos de sentido restrito parece curioso. Com certeza chama a nossa atenção, porque esses nomes não parecem ter muito a ver com a classificação dos vegetais, mas eles não podem ser mais adequados. Os Campos no sentido amplo são aqueles que apresentam reunidas todas as formações vegetais do Cerrado. Já os Campos no sentido restrito caracterizam-se por um único tipo de vegetação, como se reduz a árvores baixas, retorcidas e inclinadas. Nas matas secas estão concentradas árvores que perdem suas folhas no período mais seco. Isso não acontece nas matas de galeria auxiliares, que aparecem próximas a corgos, riachos, rios. Nas matas de galeria, a vegetação permanece verde por todo o ano. São árvores características da região a sucupira, a copaíba, a peroba do campo e o IP do Cerrado. Então, outra característica que nós vamos ver do Cerrado é o solo. O solo do Cerrado é pobre em nutrientes, mas rico em ferro e alumínio. Ele é profundo, de cor avermelhada, amarelada, arenoso, permeável e com baixa fertilidade natural. Observem a imagem que representa o solo do Cerrado. A superfície tem pouca capacidade de absorção de água. Entretanto, por baixo deste solo, a de antiga formação está uma grande reserva de água. Então, vamos para mais uma característica, que é o relevo. Como é o relevo do Cerrado? No Cerrado, são comuns duas formas de relevo. Os terrenos planos e as chapadas. São planaltos que se caracterizam pela presença de esplanadas nos seus topos. Apenas cerca de 10% das áreas do Cerrado possuem mais de 900 metros de altura. Então, observem o tipo de relevo na imagem que o Cerrado tem. Além disso, apenas cerca de 10% das áreas do Cerrado possuem esses 900 metros de altura, conforme eu falei. E fazem parte deste grupo alguns pontos da Serra do Espinhaço, como o Pico do Itacolomi, com 1.797 metros de altitude. E a Serra da Caraça, no Pico do Sol, com 2.070 metros. Em termos de altura, também se destacam alguns planaltos e chapadas dos veadeiros, que chegam a atingir 1.700 metros. Então, vamos para mais uma característica do Cerrado, que é a água. O Cerrado é lindo. É um dos biomas mais bonitos que nós temos e um dos mais biodiversos também. E a água é abundante no Cerrado. Muitos rios nascidos de outras regiões cortam o Cerrado. Alguns rios nascem na mesma região. Esses rios estão agrupados em três bacias hidrográficas localizadas no bioma, que é a do rio Tocantins, a do rio São Francisco e a do rio Prata. Então, a água é abundante. Observem para vocês verem duas imagens de riachos que são encontradas no Cerrado. No entanto, a existência de rios não garante um ambiente onde a água seja um recurso visivelmente tão abundante assim. Por mais que seja passando pelo Cerrado, em algumas partes, observando a paisagem, a gente pode se depradar com grandes quantidades de água na superfície, para achar a grande reserva hídrica necessária e fundo, em camadas mais profundas do solo. Como a gente já viu, lá está o grande reservatório de água deste bioma, que é os lençóis freáticos. Deles, as plantas retiram a água necessária em períodos de seca. Além disso, a constituição de poços permite o uso da água para irrigação e até, às vezes, para a população ingerir esta água. E o clima? Como é o clima do Cerrado? O clima é chamado de tropical sazonal. É quente e quase não venta no Cerrado. A temperatura média anual varia de 21 a 27 graus Celsius. Relembrando, a região apresenta uma divisão bem definida em relação de clima ao regime de chuvas. Entre maio e setembro, o Cerrado permanece seco. De outubro a abril, chove bastante. No período seco, em alguns locais, a vegetação pega fogo espontaneamente. Essa queimada natural das plantas é algo que acontece de forma regular e que passa a condicionar a vida da flora. Ok? Então, obrigado por assistir mais essa aula minha. Estou te aguardando para a nossa próxima aula. Até lá!